Cara, olha como é que tá esse reservatório da direção hidráulica. Olha a porra que tá aqui dentro, pessoal. Vamos fazer essa limpeza e vou mostrar pra vocês hoje. Fala, galera! Nós estamos aqui com o Focão. Nós vamos fazer uma limpeza aqui na bomba da direção hidráulica que tá aqui. Certo? Reservatório aqui. Beleza. Direção hidráulica que tá bem dura. O reservatório tá bem sujo. Certo? Nós vamos fazer uma limpeza. Nós vamos mostrar pra vocês como nós vamos fazer isso aqui de uma forma que fique bacana e resolva o problema. Beleza? Bom, a gente tá aqui com uns dois litros aqui de óleo diesel, tá? Temos aqui um litro aqui de fundo de direção hidráulica. Beleza? E nós vamos usar isso aí aqui dentro do reservatório. Nós vamos escoar esse resto aí, certo? E vamos fazer esse trabalho aqui. Bom, pessoal. A primeira coisa é soltar aqui o reservatório de água, né? Colocar ele pro lado, né? Então dá perfeitamente aqui pra gente poder virar aqui o reservatório da direção hidráulica pra escoar o líquido aqui. Beleza? Então, você vê que tá bem sujo aí, galera. Imundo. Então provavelmente tem borra lá na caixa de direção. E essa borra faz travar o fluido que faz travar também a direção. A direção fica dura, tá, pessoal? Então a gente vai colocar o óleo diesel aqui dentro, certo? E nós vamos bater esse óleo diesel junto com o resto de fluido que tiver aqui. Nós vamos girar a direção pra um lado e pro outro. Pra ela trabalhar, certo? O diesel circular. E fazer esse processo de limpeza, tá, pessoal? Até o líquido começar a sair mais limpo, tá? Bom, fizemos aqui a primeira vez aqui. Então você vê aqui o líquido aqui transparente, quase transparente. Olha a cor que tá saindo, pessoal. O líquido aqui misturado com o diesel, tá? Então tá muito sujo. A caixa de direção tá muito suja, certo? E a gente tem que repetir esse procedimento aí até começar a sair limpo. Bom, estamos aqui na segunda vez, tá? E agora a gente vai fazer um processo de sangria aqui, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, o fluido aqui. O carro tá ligado, tá, pessoal? Olha, você vê aqui a vazão da bomba tá muito boa. Olha só como ela tá espirrando aqui dentro do reservatório, ó. Tá vendo? Essa aqui é a mangueira de retorno, tá? Do reservatório. Então já tá saindo mais limpo. O líquido tá mais transparente, certo? Vou desligar o carro aqui pra poder não rodar sem. Daí não estragar a bomba. E agora nós vamos lavar o reservatório, tá, pessoal? Feito todo esse procedimento aí, nós vamos lavar o reservatório agora, tá? Reservatório tá limpo. Você vê que tem um filtro aqui dentro. Então a gente lava o quê, pessoal? A gente lava aqui com o K80, tá? Você vê que sai aqui. Então espirramos aqui um K80 aqui dentro, certo? Então vai sair o resto da sujeira, a borra, junto com o diesel misturado com o resto de fluido, certo? Nós fizemos o sangramento lá do fluido. Depois de várias e várias e várias vezes colocando o diesel ali, misturando, rodando, direção pra um lado, direção pro outro, tá, pessoal? E agora a gente vai montar aqui, beleza, pessoal? A direção ficou bem mais leve, tá, pessoal? E o que nós vamos fazer? Nós vamos montar aqui, vou botar o líquido aqui novinho. Já fizemos a sangria do líquido já misturado, contaminado com o diesel, certo? A direção ficou, amoleceu novamente. Muitas pessoas, pessoal, muitos profissionais vão olhar isso aqui e vão dizer, Ah, não, a bomba de direção hidráulica estragou, pode jogar fora. Não, não é assim, tá, pessoal? Então montando aqui. Ah, também fizemos a troca das partilhas, tá, pessoal? Depois vamos fazer um vídeo explicando direitinho aí. Nós temos vídeos aí de troca de partilha, tá? Você vê que aqui as partilhas já estavam bem gastas, tá? Já estavam entrando no limite. Trocamos alguns pivores aí que quebraram, certo? Temos vídeo também explicando como é que faz pra trocar os pivores das rodas aí. Certo? E vamos dar uma ligada aqui no carro e ver aqui como é que vai ficar aqui, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui. A direção aqui tá funcionando direitinho. Beleza? E como eu falei, são várias repetições. Eu não medi mais ou menos, acho que foram umas 5, 6. Foi mais ou menos até acabar o diesel, tá, pessoal? Misturando, sangrando, misturando, derramando pra fora. Agora vendo ali a transparência, né? Você vê que agora tá molinha. Tô aqui girando a direção aqui com a mão certinha aqui, tá, pessoal? Eu ainda acho que pode amolecer um pouco mais, tá, pessoal? Eu percebo que ainda tá agarrando um pouquinho ainda a direção. Mas a direção tava sem direção hidráulica nenhuma, tá, pessoal? Então, o procedimento aqui, ele é válido, muito bom, tá? Até pra você saber se a vazão da bomba tá boa ou não. Você vê até, pessoal, lá aí que a gente colocou. Beleza? Nós estamos terminando de ajeitar alguns detalhes do carro. Esse detalhe era da direção que tava faltando, certo? Tá, o interior do carro. Então é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário. E até o próximo vídeo. E não esquece o like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho